Hoje é um dia Tão especial pra você Que não dá pra esquecer Em vez de comemorar Eu queria te agradecer Por tudo que me fez Você me viu nascer, crescer e andar E a cada passo meu cuidava de mim Me ensinou tudo o que eu sei E muito mais E agora é hora de dizer O que aprendi O que passou por mim Ninguém vai passar Eu sei o que sofreu por mim Sem reclamar Você daria a vida por mim Só pra me defender Você faria qualquer coisa por mim Sem se arrepender Esse é o dom de amar Que Deus te deu Me ama Valeu pelo amor e minha atenção Me ama Valeu do fundo do meu coração Pra você O seu maior presente Fui eu Então saiba que pra mim Nós somos iguais Pois você é o melhor Dos presentes que Deus me deu Você me viu nascer, crescer e andar E a cada passo meu cuidava de mim Me ensinou tudo o que eu sei E muito mais E agora é hora de dizer O que aprendi Me ama O que passou por mim Ninguém vai passar Me ama Eu sei o que sofreu por mim Sem reclamar Você daria a vida por mim Só pra me defender Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós É saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso Pra me acompanhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre o que é amar Não é sobre chegar no topo do mundo Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração E se eu precisar E se eu precisar você sempre irá estender sua mão A gente já passou por tudo Qual seria a graça da vida sem você aqui Pra ser o meu porto seguro O presente que a vida me deu logo que eu nasci Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento que juntas podemos passar Contigo aprendi que o mais importante é ser do que ter E pelo que eu me tornei só tenho a te agradecer Você me segurou no colo Sorriu, entendeu realmente o que era amar E eu desde o primeiro dia Tão pequena já soube quem te podia confiar E eu desde o primeiro dia Tão pequena já soube quem te podia confiar